Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Brocas e o Riklas. Boas noites. Boas noites, amigos do internet. Olá, meus caros. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Esse delay na resposta diz tudo. Vocês estão com o bear market nas veias. Já só vêm os dias cinzentos. Eu, por acaso, vou-te dizer o contrário. Os bear markets é o que eu digo sempre. As alturas que um gajo trabalha mais, meu porra, é uma loucura. O bull market é muita malta a entrar, tens de falar muito com as pessoas, mas o bear market é quando tu produzes coisas, estás a ver? Eu estou à volta de contratos. Já ninguém te chateia, não é? Já ninguém quer comprar? E há este tempo, basicamente este tempo para fazer as coisas como deve ser, com calma, refazer, pensar, tipo, todas as variáveis que não pensaste tanto. E, pá, aí então é brutal hoje. Eu passei à volta de um contrato que eu considerava já feito e de repente, pá, afinal, vamos ter uma coisa diferente lá para a frente. Portanto, preparar já isto para aquilo que vem aí. Tipo, conjunto de merdas, tens de tempo a pensar, está a ver, é giro. E, portanto... Estás a falar da fusão dos NFTs? Sim, por acaso, até estou especificamente a falar da fusão dos NFTs. Pô, é que ele está a funcionar perfeitamente. Imaginei, já. Só que, pá, como um... Até posso explicar, porque é relativamente simples. Como um dos contratos que nós vamos ter no futuro, o opener, o novo, dos NFTs, vai ter as... Cada coleção é um endereço, é um contrato independente. Aquilo cospe contratos com coleções, estás a ver? Cada coleção é um contrato independente. A fusão tem de ter em conta que o contrato que vai receber para os NFTs que vão ser fundidos não é sempre o mesmo. Pode variar, estás a ver? E aquilo estava preparado para um quê? É o opener que a gente tem hoje, estás a ver? Mas de repente, peraí, afinal, aquilo pode receber mais endereços, porque afinal, tipo, não vou poner cospe coleções como contratos, tipo, próprios, estás a ver? Em vez de ter tudo o mesmo, cospe contratos. Pá, então é diferente. Pá, e tudo isso, tipo, pá, dá trabalho. Dá trabalho porque tens de fazer coisas e repensar e não sei o quê. Adiciona a complexidade, é. Adiciona a complexidade. E repara, e depois há a cena de... Mas obrigada a mexer em coisas que estavam para trás, isso é que é chato. Exato, exato. Nem é questão de ser chato. A questão é que já tens as cenas fechadas, mas de repente, pá, olha, pá, afinal havia aqui uma coisinha que não tinha previsto, pá, e é o que é. Estás a ver, e um gajo tem de refazer umas coisinhas. Mas pronto, mas é giro porque só com, pá, muito teste é que um gajo depois também consegue perceber onde é que estão estas pequeninas melhorias. Porque repara, como eu digo, as coisas estão a funcionar 100% e nem precisava de alterar nada, estás a ver? Bastava no futuro lançar outro contrato de fusão a apontar para aquele contrato novo, mas pá, prefiro corrigir e ter as coisas já preparadas para isso. Pá, isto é só um exemplo, estás a ver? Mas isto num bull market é impensável fazer uma coisa destas, estás a ver? É, pá, não esquece. Não deixes tempo, não vale a pena, nem ao focus, estás a ver, nem ao focus. Há tanta gente que não vai entrar que tipo, queres aí receber as pessoas, não queres construir coisas novas, diria. Sim, ou seja, podes melhorar o produto antes do lançado. Yeah, basicamente é mesmo isso. E podes pensar no produto como deve ser, que é brutal. Isso é uma cena que realmente a gente quando lançou no bull, tipo, era difícil, estás a ver? Era pensar muito a level e tal, mas tipo, as coisas mesmo, especificamente, as funções, as variáveis, etc, pá, não dá para tudo basicamente. Portanto, agora é fixe que temos tempo para isso tudo, é porra. Percebo, percebo. É. Aliás, tu também deves sentir-me, vocês todos devem sentir um bocado o mesmo, tipo, toda a gente trabalha aqui em concreto, ou portanto, pá, tipo, a alturas de bull market é absolutamente ridículo a quantidade de, pá, de coisas que não consegues fazer porque simplesmente não tens tempo, não é? É impossível. Basicamente tens que te focar em atender o cliente e não em construir mais da tua plataforma. Na minha ótica é essa a diferença. Sim, sim, concordo. Sim, e depois também tens mais buzz, mesmo queiras estar a par das cenas é difícil, estar com as cenas a aparecer. Yeah, yeah. Ao mesmo tempo. Muito ruído. Muito ruído, é mesmo. Muito caos, já. Pá, por isso é que eu acho que estes períodos, meu, tipo, pá, são bons, estás a ver? É um gajo aproveitá-los ao março. É um descanso. Exato, e para acumular também, obviamente. Sim, sim, o pessoal que se prepara para os bears, nesta altura não está muito preocupado com isso. Agora, falando do bear market, como é que está a correr o bear market para ti, Riklas? Para mim, pessoalmente. Pá, em termos de negócios e afins, está tranquilo? Pá, estamos a notar que as pessoas realmente estão com mais algum receio e que não estão, enfim, aquilo que nós já falámos também em episódios anteriores, que a psicologia das pessoas leva-as sempre a ficar retraídas quando os preços estão mais baixos, quando deveria ser o contrário, se calhar, e nota-se que realmente não há tantas pessoas a querer investir. Por outro lado, continuam a notar pessoas a querer vender lucros que tiveram durante o bull market, portanto, continua a haver malta que ainda está com bastantes lucros, talvez agora a desinvestir e a investir mais no mundo real, digamos assim. Não achas que alguns dos que não estão a comprar apenas estão, não estão a comprar porque acham que ainda podem comprar mais barato? Não, não acho. Acho que é simplesmente porque estão com medo e só vão voltar a comprar quando voltar a subir. Isso que o Rico está a dizer da psicologia invertida, invertida não. Não é invertida, é literalmente a psicologia, ou seja, o nosso modo de pensar é quando as coisas correm mal ficamos com medo e quando as coisas correm bem pensamos que vão continuar sempre a correr bem. Correr bem, é verdade. É isso. A psicologia é o que nós pretendemos fazer, não é? Que é vender quando está tudo bem e comprar quando está tudo mal, não é? Porque o normal não é isso. O normal é o alto custo. É um bocadinho que é isso. E isso é que requer disciplina. Exatamente. Mas é o que eu digo, pá, aliás, vocês, ou seja, pá, isto obviamente vai depender sempre de pessoa para pessoa, quanto tempo é que tu passas no mercado e o que é que estudas, ou seja, quanto tempo da tua vida, essencialmente vida prática, é que tu dedicas ao mercado onde estás, a cripta, por exemplo, que é o nosso caso. Mas, tipo, uma pessoa que, pá, como nós, que trabalho com cripto todos os dias, pá, que passo pelo menos umas 4, 5 horas envolvido nisto, quantas bullruns é que vocês acham que é preciso para uma pessoa, pá, ter esse mindset, perceber, tipo, esse mindset de ser intuitivo da pessoa, pá, não estar a ver notícias com medo, ou tipo, esse ser absolutamente intuitivo para ti que, pá, tens de comprar quando está vermelho e vender quando está verde, tipo, que é uma coisa que é normal e para ti é óbvio. Acham que é, que é um bull market, dois, três? Sim, eu acho que tens de perder a oportunidade em pelo menos um ou dois para ganhar a confiança de que quando vai abaixo, depois já não vais a medo. Pai, eu falo de mim. Eu diria, eu diria que para o pessoal que está a trabalhar em cripto, desculpa Kiko, estou a falar por cima de ti. Não, 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 fala, fala. Não, eu diria que para o pessoal que trabalha em cripto, se o preço está aí por cima ou para baixo, é indiferente. Porque estás a trabalhar, como estavas a dizer, neste momento até tens menos ruído e consegues trabalhar melhor. Portanto, torna-se um bocado indiferente. Para o pessoal que entra no mercado apenas para especular, eu acho que é difícil porque a maior parte do pessoal não tem a literatura financeira, quer para notar que está a fazer isso. Tipo, vai-se queimar e um dia vai-se queimar, vai perder dinheiro, vai sair e um dia vai voltar a entrar em cripto ou porque tem uma ferramenta para usar que alguém criou e que realmente é útil. Mas pronto, mas isso é um grupo de pessoas que eu nem estou a considerar agora, que é aqueles gajos que saem e entram sempre na altura errada e saem sempre e entram sempre na altura errada. Pá, e esses gajos não é gambler, não é? É tipo casino, eu vou a casino, às vezes gajos... Mas é maioria. Não, isso até pode ser a maioria. Isso pode ser a maioria. Considero claramente que isso deve ser a maioria, mas dos que ficam cá, não é? Daquela malta que acaba por ficar. Pá, imagina, eu provavelmente não fui à primeira que percebi, nem é a questão disto de só voltar, é a questão daí lá está, da confiança para ficar cá e não vender. Ou seja, pá, não foi certamente no primeiro ciclo que, pá, eu tenho confiança para nunca vender nada, porque quer ficar envolvido com esta tecnologia, pelo menos nos próximos 10 anos, então, pá, porque não tenho assim grandes intenções de vender. Pá, isto é um mind, parece, pelo menos para mim foi um bocado um mindset, não é? Até construir isto foi, pá, estar envolvido aqui tantos dias que um gajo chega a um ponto em que já é normal, não é? Já é uma... Pá, passa a ser uma coisa normal, já nem ligas ao preço, pelo menos como no início, basicamente, ou mais no primeiro bull run, talvez. Pá, portanto, eu até estou a opinião do Kiko, acho que dois bull runs é normalmente o tempo, pá, para uma pessoa ficar, pá, assim com uma confiança que isto é, que isto são apenas ciclos, não é? Claro, mas também já tens framework para trás, não é? Para o qual olhas e também tens confiança, não é? Porque viste aquilo a ir abaixo e a voltar aqui cima e ainda subir mais do que antes, não é? E descer e voltar a subir, então ganhas, acho eu, confiança. É pá, eu ainda voltando ao que eu estava a dizer há pouco, para mim é difícil pensar no tipo de pessoa que estás a descrever, Fubrocas. Porque eu conheço dois tipos de pessoas, conheço as pessoas que entram para cripto e começam a trabalhar em cripto e estão envolvidas. Eu estou a falar desses tipos de pessoas, basicamente. Pois, mas esses tipos de pessoas, ok, ao fim de, se calhar, do primeiro ou do segundo bull run, concordo. Se calhar começam a não ligar o preço. Eu acho que o Fubrocas está a dizer é que, pá, no fim do dia interessam os que ficam. Exato, é o que é isso. Interessam os que vão ficando, tipo, de uns para os outros. Pá, a malta que entra e sai, pá, pode voltar um dia e, não é? A cena é permissionless, ainda bem que é assim, ninguém está venido de nada. Podem entrar e sai sempre o que quiserem, mas esses não são os que fazem o mercado, não é? Tipo, os oddlers, não é? A malta que não está a vender e que está agora a comprar, esses é que fazem o mercado. Certo, mas eu, por acaso, eu ainda não estou preparado para falar bem disto a fundo, mas eu acho que já, pá, um dia destes vou ter de começar a perder bastante tempo a definir. Imagina, porque nós adoramos falar de oddler, se estás a ver, mas imagina. Mas eu, um dia, quero diferenciar entre alguém que compra e alguém que não vende. Porque há uma diferença brutal, tipo, para o preço, não é? Alguém que compra é alguém que ajuda o preço. Alguém que não vende é alguém que ajuda o preço, mas de uma forma passiva ou indireta, digamos assim. E eu acho que é importante, tipo, que nós começamos a saber distinguir das duas entidades, digamos assim. Antes, acho que, antes de mais nada, o povo tem que perceber e dar algum valor a quem faz oddler e não tem as moedas na exchange, porque essa falta de liquidez ajuda o preço. O facto de tu não vendes as tuas, a gente ajuda toda a gente. Concordo. E às vezes há um bocado o mimo quase ao contrário, não é? Tipo, o pessoal hodl, hodl, mas na realidade estás a ajudar os outros, não é a ti. Pá, a ti indiretamente, mas pronto. E depois acho que isso, às vezes, também faz sentido, não é? Uma coisa é alguém que compra e só compra, e alguém que compra para vender e para comprar e vender e andar a fazer o jogo, não é? É diferente. Certo. São por liquidity providers, não liquidez ao mercado. O mercado também fica sem liquidez. Sim, claro. Mas isso é mau ou é bom? Vive dos dois. O mercado vive dos dois. Eu acho que ambos fazem falta. Talvez não haver ninguém a vender. Aliás, eu acho que qualquer pessoa vende desde que chega a um determinado patamar que acho que seja para vender. Sim, pode ser. Pá, se calhar muitos hodlers nem sequer têm ideia de qual é que é esse patamar, mas veja, já falámos cá disso. Não, é aquela cena do stick and a plan, não é? Eu acho que depende sempre do número de moedas que tu acabas por ter, não é? Se tiveres 100 mil bitcoins, provavelmente não te importas de vender a qualquer preço, estás a ver? Ou seja, se está de 20 mil ou de 40 mil ou whatever, pá, é diferente, vendes sempre um bocadinho que estás a ver. Muito provavelmente, diria. Se tiveres o meu bitcoin, se calhar pensas de forma diferente. Portanto, pá, não tem a ver com a quantidade que tu tens ou que esperas ter, digamos assim. Eu sei que tu ligas-me muito à quantidade de moedas, ao número de unidades, mas eu se calhar tentaria medir a moeda noutra coisa, se calhar uma coisa mais simples, o número de casas que consegues comprar com uma moeda. Conseguires comprar 20 casas, ok, já a tua riqueza pessoal já te permite ter alguma à vontade para vender parte do teu portfólio. Se nem conseguires comprar uma, já ficas com menos incentivo para... Não, certo, certo. Sim, mas é o mesmo pensamento, ou seja, isso é mesmo o raciocínio lógico que está por trás do que eu estou a dizer, é exatamente a mesma coisa que é a unidade, que é quantas tu tens, acaba por definir a tua disponibilidade a vender. Acaba por ser, tu estás a medir isso em que quantidade de casas que podes comprar, eu estou a medir isso em valor dólar da quantidade de moedas que eu tenho, mas essencialmente é o mesmo cálculo, que é, pá, é o que tu dizes, se eu puder comprar 20 casas é porque tens, tipo, 100 milhões. Se eu tenho 100 milhões, imagina, pá, posso, não me importo vender 20 capas, tipo, aliás, não me importo vender 20 capas, 40, 100 capas. É indiferente, pá. Isso para 100 milhões é uma porcentagem de um pequenino que tem diferentes, é um ou outro. Se é 0.2 ou 0.6, pá, provavelmente um gajo que está a fazer, não está muito a pensar nisso, não é? Não é muito relevante essa diferença, portanto, pá, em percentual acaba por ser, tipo, uma diferença de 200 ou 300%, mas em número a área para o que ele tem, tipo, é uma diferença muito pequenina, portanto é irrelevante o coletivo. Sim, tudo o que seja menos 1%. É isso, acaba por ser irrelevante, não é? Acaba por, pá, não sempre significa de ir para as tuas contas, portanto, acaba, acho um bocadinho por aí, estás a ver, mas ao mesmo tempo, é o que eu digo, tipo, a cripto tem a tendência de, no longo prazo, ficar mais distribuída, ou seja, a Bitcoin, por exemplo, que é a mais antiga, uso sempre como exemplo, pá, portanto, quanto mais distribuída está, significa que, pá, menos, vais ter a tendência de ter cada vez menos well, estás a ver? Pá, isto obviamente que é volátil, é um número que é volátil. Por acaso aí, não sei se concordo. Não sei se concorda 100%. Tendencialmente, repara-te, tem de ser assim, porque a moeda tem de ficar, ela tem de ser distribuída de alguma forma, portanto, quem distribui mais a partir da song é quem tem mais. Isto é, pá, é uma lógica. Mas o único que eu fiz que escrevi em 2020, pelo menos foi essa a conclusão que cheguei até 2020, e estava nos números que era, pá, havia cada vez menos wells, ou seja, carteiras com mais de 1000 bitcoins e havia cada vez mais carteiras com mais de 0.1 bitcoins. Pá, portanto, tipo, eles estavam, era um número que ia aqui invertendo. Pá, essa tendência pode mudar, etc., mas pelo menos tinha sido essa a tendência, que é uma tendência lógica, que é, pá, quem tem muita bitcoin, a única maneira de realizar lucros é desfazente dela. Portanto, distribuis a moeda. Mesmo não crente, é inconsequente, não é? É uma consequência da tua ação de vender, de realizar os lucros. A moeda acaba por se distribuir. Mas, por acaso, tenho, pá, existem uns indicadores disso que dizem se as carteiras grandes, se existem mais carteiras grandes ou se existem mais carteiras pequenas do que há X tempo atrás. Eu agora é que não me recordo como é que isso está agora, muito sinceramente, mas vou ver se eu encontro aqui. Ah, a Galácio não tem esses indicadores, etc., há uns quantos que têm isso. Sim, sim, estou só a dizer isso porque, pronto, vai de encontro a essa análise. Por acaso, eu tenho malta que me manda isso quase todas as semanas. Mas depois temos outros players que estão a assombarcar bitcoins como se não houvesse amanhã. Mas aí lá está, é, as carteiras grandes, as carteiras grandes estão a fazer isso. Mas, e acho que também é outra. Mas, repara, sim, e tu distribuis mais bitcoins no bear market, não é, mano? Imagina, no bear market é o oposto da distribuição. Tu acumulas, que é, concentras a bitcoins nas carteiras. Agora, a questão é, pá, há uma verdade absoluta para mim, que é, quanto maior a distribuição de bitcoins também se calhar vai desacelerando. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, tu quanto maior é o preço, menos bitcoin precisas distribuir para ter o mesmo lucro em dólar. Portanto, eu também deduzo, isto é uma hipótese, obviamente nunca testei isto, mas isto é uma hipótese que diria que a aceleração da distribuição muito a bitcoin é uma função que vai ser um bocadinho inverso ao teu lucro. Portanto, quanto mais lucro tu tens em valor dólar, menos bitcoin precisas distribuir. Pronto, isto parece móvel também. Pá, portanto... Sim, mas é isso, mas nós só temos dados on-chain, não é? Conseguimos ver a quantidade de bitcoin nas wallets on-chain e se calhar não há bem noção de quantos, quantas gentes têm nas exchanges. Não, não, tu sabes o lucro, tu consegues saber o... Não, tu sabes quanto bitcoin está nas exchanges, não é? Mas não sabes como é que ele está repartido pelos utilizadores lá dentro. Não, isso claro que não, 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 isso não, mas tu consegues... Mas esse exercício faz-se um bocadinho uma forma diferente, que é, tu consegues ver quando é que uma carteira adquire o bitcoin, ou seja, consegues ver o valor do bitcoin naquele dia, naquele momento, e consegues ver o valor do bitcoin quando a bitcoin saiu daquela carteira. Tu consegues dizer se aquela carteira estava em profit ou estava em loss, ok? No momento da transação, não pá, se isso é uma compra ou uma venda, não consegues dizer, mas consegues dizer se estava em profit ou loss, não? Sim, 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 sim. Mas há uma correlação, pronto, é isto que eles fazem, essencialmente. Sim, não, eu falo só porque, pá, a maioria das pessoas não chega a tirar o bitcoin do exchange, e há de haver muita gente com 0.1, 0.2, whatever, no exchange... É pá, sim, mas essas não são contabilizadas. E que se não está contabilizado. Não, não, essas não são contabilizadas. É impossível. Tu consegues contabilizar o número de utilizadores das exchanges quando elas reportam, não é? Pá, e não quer 100% fígado, mas tem alguma feed, tem alguma fígado, não é? Tem alguma fonte de veracidade, portanto, tu consegues saber mais ou menos que, tipo, o número de pessoas está a aumentar... Mas isso é anual. Tu consegues ver a... Epá, sim, são reportes anuais. Reportes anuais, sim, reportes anuais, sim. Sim, reportes anuais. Mas, pronto, tu consegues ver que isso também está a aumentar, portanto, sim. Mas o que tu dizes é verdade, tu não consegues saber quanto a bitcoin é que está em cada wallet of the exchanges, tipo, pertence a cada user, não faz ideia. Sim, de quantos milhões de utilizadores da Binance têm em bitcoin, sequer... Faz uma média, se faz uma média. Sim, não são todos, não é? Já. Já. A minha parte do software tem BNB. Sim. Fever. E, por acaso, agora estamos a falar de métricas, há uma métrica que, por acaso, também quer que escrevesse sobre isso, a ver se agora, nas férias, eu espero que um bocadinho de tempo para escrever uns artigos sobre métricas de bitcoin, que eu acho que são um bocadinho tendenciosos. Imagina, a cena da Ash rate. No outro dia, já não sei porque temos outro dia... Não, para lá, para lá. Mas vais trabalhar nas férias, se está mal. Não, isto não é trabalho, isto é prazer, isto é divertimento, isto é para mim é divertimento. Continua. E a cena da Ash rate, eu voltei outra vez a ver uns quantos posts, por acaso devia ter guardado a porcaria do link do post para poder falar, mas não me lembro de que é que escreveu, mas pronto. Mas estava... Foi o Kaiser, não, não sei se foi o Kaiser, acho que não foi, foi outro gajo desses. Mas estava a falar sobre a Ash rate, a Ash rate da bitcoin e o preço e não sei o quê. E eu acho que, imagina, se tu pensas um bocadinho logicamente nessa questão da Ash rate, tu vês que tipo, imagina, Ash rate e o preço vão ser sempre um bocado inversos, no sentido que quando a Ash rate é maior, tipo, vai haver uma tendência muito maior para dampar bitcoin, porque há muito mais concorrência, é muito mais difícil eliminar bitcoin, portanto à partida vai haver um incentivo muito maior para dampar, tipo, custa muito maior. Mas tem que vender para pagar as contas. Claro, tipo, custa muito maior. E está a ser dividida por mais players. Claro, tipo, é óbvio, não é? Ou seja, quanto maior a Ash rate, pior para o preço dela, à partida, estás a ver? Sim, mas eu acho que é bom, no outro sentido, é de centralizar a supply. Não, claro, isso é óbvio, isso é fantástico. Existe um gráfico e está aí para cima. Existe um gráfico e está aí para cima, portanto é bom. Certo, certo, certo. Eu não digo que a Ash rate é sempre bom, é fantástico. Não tenho nada contra a Ash rate. O que eu digo é que, tipo, a relação dela com o preço não é positiva, tipo, à partida não é linear. Este crescimento da Ash rate, tipo, é quando tu tens mais, mais, mas a querer dar parte, de certeza absoluta. Sim, mas não deixa de ser bullish que, numa altura em que o preço está a descer, a Ash rate continua a subir. Isso é bullish da parte dos miners, não é? Isso é bullish. É necessário mesmo. Sim, sim. Eles, possivelmente, já tinham um investimento feito. Confiante que o preço vai subir, não é? Tipo, que terceira. Possivelmente. Muitos estão em loss, neste momento. Pá, os mais recentes, garantidamente, estão em loss. Isso é muito difícil de montar, não é? Os que começaram as operações há um ano ou dois, pah, possivelmente, diria. Os mais antigos, pá, não sei. Dependendo de quanto pagam da luz e tal. Sim, exatamente. Sim, eu que pagam luz e tal. Sim, mas pá, mas agora, só para concluir esse ponto, é um bocadinho simples que é, pá, malta, quando pensarem na Ash rate, pensam em competição entre mineradores, portanto, eles, a partir daí, vendem mais bitcoin para manter as operações, porque há mais concorrência, portanto. Para o preço, à partida, não há de ser muito, muito bom, muito positivo. Só para ficar um bocado esclarecido a minha opinião nessa relação entre Ash rate e o preço. Por acaso, acho que a relação está bem feita. Já agora, eu até acho que foi na Monarocon que alguém mencionou isto e fez-me algum sentido. Até agora, cada vez que existe um halving, quando a emissão do bitcoin é cortada a meio, tem sido um evento positivo. é porreiro porque vão existir menos moedas a entrar no mercado, logo o preço eventualmente há de subir. Vocês acham que pode existir uma altura em que o halving deixa de ser positivo e passa a ser negativo? Por alguma razão? Passa a ser negativo em que aspecto? Porque os moedas começam a saltar fora da rede, por exemplo. Isso é por causa do reward demasiado baixo. Exatamente, o reward demasiado baixo. Por exemplo. Isso aí é o game theory, vamos testar, isso aí é o que se vai testar no Malman. Vamos testar. 5 anos, tudo depende do preço, se o preço tiver 10 vezes mais, se calhar não, se não tiver, se calhar sim. Portanto, não sei. É só uma questão de tempo, se essa forna métrica é só uma questão de tempo. Ou não. Olha, eu até diria que se calhar se as redes continuarem a subir, quando tem subido, possivelmente demoras mais tempo. Pá, se cair mais a pique, se calhar é bom, não é? Porque, pá, não sei. Diria que ajuda os que lá estão a não ter de vender. É pá, não sei. Mas repara, eu, para mim, pá, não sei. É a me boa pergunta, por acaso. É a me boa pergunta. É muita game theory por aí. Muita game theory. Mas agora estão a falar de miners. Viram a notícia do esquema da MTI que levou o Seasdown da CFTC dos Estados Unidos? que estava baseado na África do Sul. Ninguém viu isso. Não me explica, é. Porquê? É tipo, era um clube de investimento, entre aspas, e que a malta mandou para um gajo qualquer 29.400 BTCs e era fraude. Não havia investimento nenhum. Aquilo era, era, o gajo acho que fazia advertise de passive income com retornos de 10% ao mês. É sempre. É aquele esquema da cloud mining? Cloud mining? É uma espécie? É uma espécie, é uma espécie. Não sei se isto tinha alguma coisa de cloud mining, mas acho que era mais, supostamente acho que era mais trading bots. Mas pronto. Há boas esquemas destes. Este aparentemente é dos maiores, é 1.7 bilhões de dólares, são 29.000 BTCs. É muita coisa. Há, prenderam o gajo no Brasil. Ok, pô, isso é o momento, eu sei. Não era um sítio onde eu gostasse de ser preso. Mas pronto, ok. Já agora falam-nos cá, mas... Mas isso também, esse tipo de prisão, acho que eles também devem tirar o gajo do país muito rápido e voltar para o país. Nem sei se é de origem, se vai para a América, que isto foi uma ação da CIA. Mas eu acho que ser nas financeiras é possível extraditar, eu acho que não, Rickles. Eu acho que são crimes que são possíveis extraditar, é crimes de terrorismo, crimes de homicídio, mas crimes financeiros acho que não podes. Mas eu posso estar errado, atenção. Eu tinha ideia que não podias dizer isso. Não, ou quando alguém é capturado num país, mas cometeu o crime no outro. Não, isso é diferente, certo, 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 certo. Isso aí é pronto. É extradição. Mas imagina-se. Agora se conteste o crime no país onde estás, normalmente... Me diga, se eu estivesse em Portugal e conhecesse um Ponzi com investidores americanos, eu acho que eu não podia ser extraditado para os Estados Unidos, estás a ver? Acho eu, eu acho que crimes destes não podes, mas pá, eu posso estar a dizer isso e não ser verdade, estás a ver? Eu sei que, por exemplo, sei que a SEC não tem poder de extradição, tipo, isso é uma coisa que não tem nada a ver com os poderes que são imputados a essa agência, digamos assim, tipo, essa agência não tem poder de extradição, tem poderes para julgar no país e condenar crimes financeiros no país, mas tipo, extradições e isso, pá, não tem nada a ver, eles não podem fazer nada. Sim, mas pode apelar... Apelar, fazer pressão nos outros, pá, pode fazer isso tudo, mas tipo, extraditar mesmo, tipo, eles não têm esse poder. Tipo, ali, 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 a inscrição das drogas pode, esses gás podem todos... E no fim do dia vai sempre depender dos tratados que existam ou não de extradição entre os dois países em causa, não é? Sim, mas normalmente tem a ver com o crime, estás a ver? Tem mais a ver com o crime do que o primeiro... Não, mas o Açãs é um crime de terrorismo, estás a ver? É um crime de... Sim, mas está à espera, supostamente, há quantos anos. Sente, como é que se chama o crime que ele fez, era de terrorismo interno, não será assim, interno? Sim, acho que depois passou para... Terrorismo doméstico. Exato, terrorismo doméstico, obrigado, Rico. Mas passou para bastante coisas, sim. Mas pronto, mas é com o legado, foi da cena do terrorismo doméstico que eles puderam dizer que ele pode ser extraditado, percebes? É por causa disso, basicamente. Porque senão... Caros ouvintes, se vocês, por acaso, vierem a escamar alguém, vejam bem qual é a entidade que está encarregue disso. Vejam bem, é isso é que se esconde, não é? Exato. E voltei com o vosso advogado primeiro. Sim. É normal, tenham-lhes de fazer o vosso pão e consultem o vosso advogado. É por isso que eu sei, não é? Acho que eu. É pá, falando nesse câmara, a gente, por acaso, tinha aqui uma história, já tem algumas semanas, mas é... não é propriamente relacionado com cripto, mas é interessante. Mas é com scammers. É com scammers, sim, tem scammers. E são os scammers engraçados. E tudo a ver com o cripto. Exato. Mesmo. Basicamente é o windmarket.com, wind traz windwind, vento, traz market.com. Deve ser muito bom isso. Isto basicamente é um site de trading, as pessoas vão para lá para fazer trading. Porque é de energia, contratos de energia. Tudo, tudo, eles fazem trading de tudo. Mas espera lá, como é que eles chegam às pessoas? Através de anúncios em plataformas tipo de Facebook, que acho que é o melhor site para ir buscar vítimas, um dos melhores. E depois, a forma de operar, é que é interessante, é que, pá, primeiro, eles não fazem aquilo para fazer trading de stocks, eles não fazem depósitos de fiat. Tens que fazer depósitos de cripto. Mas eles ajudam a pessoa ou a vítima a fazer o depósito. Através de TeamViewer, que é mais interessante. O caso que eu conheço, basicamente eles falaram com a pessoa, a pessoa registrou-se no site, foi contactada por eles. Eles entraram no computador pelo TeamViewer, registraram-no na Binance, fizeram-lhe o registro na Binance, a pessoa transferiu o dinheiro para a Binance, na Binance eles compraram cripto e passaram o cripto ao passo da sua suposta conta do End Market. Temos que esquecer o nome. No End Market, a pessoa também não chega a fazer trading, porque evidentemente que a pessoa não sabe fazer trading, simplesmente quer ganhar dinheiro. Então tem uma pessoa que fala com ela pelo telemóvel e que vai fazendo as apostas conforme o mercado está. E neste caso, o que aconteceu é que primeiro foi atribuído um agente, este tal conhecido que eu estou a narrar a história, em que o agente ia-lhe fazendo as trocas e aquilo parece que não correu muito bem e ele perdeu quase tudo. Depois foi-lhe atribuído um novo agente que fez aquela porra, o rei já parece que era impecável, conseguiu fazer 5 vezes de retorno do investimento inicial. Até que depois é de lhe atribuído um novo agente, que de um momento para o outro começa a perder tudo e liga-lhe a dizer que ele tem que fazer um depósito ainda maior, porque senão é tudo é liquidado. Pá, é engraçado. O modo de aprendi desta gente. Pronto, mas isso é um scam que já acabou ou que ainda continua? É pá, acabou porque eu disse à pessoa que aquilo era scam. Eu acho que ia continuar. Não, não, não é isso. Ah, mas isso ainda existe. Inexiste, sim, sim, sim. Mas isso existe desde sempre, mas pronto. Há muito ano que existem esquemas desse género e enquanto a pessoa for metendo dinheiro para cumprir com o que os gajos lhe dizem, ele continua e vai mudando de operadora. Não, é engraçado porque ao início eles deram a ideia que ele estava a ganhar dinheiro. Claro que ele nunca estava a ganhar, porque ele nunca o tirou. Mas deram-lhe uma salvaguarda tão boa que depois quando ele estava a perder, pá, tentaram explorar mais, tentaram fazer com que ele fizesse um depósito maior para não perder tudo. Ficou na dúvida. Entraspas. Sim. Pá, entretanto o site continua profissional. Não se registem lá. Ou registem-se, façam registros, se calhar, para lhes ocupar tanto. Se conseguirem brincar com os scammers. Sim, sim. Se conseguirem roubar os scammers. Para encher o disco ao gajo no servidor. Sim. E aquele parava de funcionar. É pá, havia um gajo que brincava com os scammers indianos, que eles entraram ali pelo TeamViewer e ele depois conseguia-lhes entrar no PC de volta. É o que? Se tivermos algum aviso de saber fazer isso. Mesmo, ok, entrar de volta já é outra coisa, mas já há um gajo que é youtuber que faz isso e streama na Twitch. É muito bom. Com o indiano assim, não sei o que. Sim. É engraçado por acaso. Tem essa opção em que tu podes, tipo, requisitar acesso inverso. Mas os vídeos que havia, o gajo dava-lhes a volta, que ele entrava-lhes no PC de volta e eles nem davam conta. Para seguir-lhes às câmeras e afins. Engraçado. Real. Veja lá de uma história de scammers. Sim, lá está o social engineering que falava o… O Jason. Lembra-lhe do nome dele no último episódio. O Jason. O Jason. No último episódio, não é? Sim, sim, sim. É tudo, esquemas desse género. Opa, tenho vários, várias histórias semelhantes de clientes. Malta que comprava cripto e que ia investir em sites desse género e depois, passado algum tempo, em teoria, havia alguns retornos e eles diziam para você tirar o dinheiro tem que nos mandar X. Claro. E eles vinham outra vez comprar mais cripto para mandar para eles para tentarem levantar. Coisas desse género, enfim, existem às carradas. Por isso é que eu estava a dizer, é pá, houve boé, boé, clientes desse género, muitas vezes. É que este tipo de cliente é difícil, pá, a Binance, quando é que a Binance vai detectar que o cliente está sendo enganado? Não vai. O cliente está a fazer tudo normal. Não detectas, não detectas, não. Claro. É impossível. Certo. Portanto. Eles metem lá a boa de avisos, não é? E eles chegam mesmo a usar a Binance ou usam tipo, ou fazem tipo um mock-up. É pá, não, neste caso usaram a Binance com o PC da pessoa, com o TeamViewer, a dar a suporte. Não, é que eles podiam depois fazer de conta que ligavam a Binance, nem era a Binance, percebes? Tipo, disseram um UI deles. Não, mas sabes que o esquema aqui é que estas empresas não conseguem receber fiat, tem que usar cripto. Não dês ideias. Não sei que usam, estás a perceber Kiko? Certo. Estas empresas não podem receber fiat, claro que já tinham conta bancária fechada, então usam cripto para perceber os fundos. Sim, mas eles podiam dizer este é o endereço da Binance e era o endereço do site deles que é igual à Binance, mas whatever. Certo, mas isso é um esquema mais avançado, que é ter de fazer o site e blá 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 e ser igual à Binance e não sei o quê. E a probabilidade de mandar aí abaixo é a maior testidade absoluta. Certo. Pode ser apanhado. Sites desses há muitos e não sei para abrir como cucumelos. Aliás, eu conheci uma pessoa que perdeu o cripto, tipo, aliás, à minha frente, perdeu o cripto, entrar num site fake de blog, na altura era de blockchain.ifo, da carteira. Era um ad de Google e entrou num ad e não devia ter entrado num ad. E entrou lá as credenciais. Exatamente. Para acaso não tinha muita cripto lá, mas pronto. Foi no início ainda bem, porque se fosse hoje, cada vez é diferente. Tinha perdido mais. Mas olha, já estamos a falar de esquemas e isso eu tenho um mini-rent para fazer. Nós está há bocado que estamos aí a falar aos quatro de fazer um mini-rent e eu vou fazê-lo agora, já que estamos no tópico dos ponzo. É pá, quer dizer que eu estou, estou, fica um bocadinho estupefacto com tanto Maxi que se orgulha de, é pá, de ser contra ponzo e ser contra esquemas de pirâmide que tiveram a promover, pá, bastantes esquemas de pirâmide, literalmente esquemas ponzo, quer dizer, como a Celsius, por exemplo, ou a BlockFi, pá, que utilizavam o dinheiro dos, pá, dos novos clientes para pagar literalmente aos antigos. Portanto, que é uma definição do esquema ponzo. Ao contrário, por exemplo, do X que não faz isso, que tu pagas com a tua própria inflação da moeda, tal como a Bitcoin faz, como a maior parte dos projetos que não são um ponzo e faz, não é? Porque o dinheiro tem de vir a algum lado, normalmente é da inflação. Pá, portanto, acho que é, pá, é que foi a cereja no topo do bolo dos ponzis terem sido literalmente os chifais da vida. Exato, alimentados pelos chifais, dos gajos que eram suites e vão suportar muito bem e são regulados, isto e aquilo, e afinal… Muitas vezes, é o que tu estás a dizer, muitas vezes até por Bitcoin Maxis que investem nessas empresas e… Exatamente, pomos, por exemplo… Acabaram por se queimar, sim, como o pompliano. Exatamente, porque tu estás a falar dos referrals só para a malta. Exatamente, pá, que há muita malta que dizem de referrals. Os Maxis que são referrals. Exatamente, e atenção porque, pá, às vezes a plataforma que estão a fazer referral pode ser literalmente um ponzi, não é, porque é o caso destes exemplos, eram todos um ponzi literalmente, portanto, pá, atenção, porque não é, ah, porque é regulado, ah, porque é isto e porque aquilo, pá, já, whatever, os esquemas existem de todo o lado, portanto, não há de ser por aí. É pá, e perceber como é que, tipo, de onde é que o dinheiro vem, não é, que é uma coisa que nas altcoins é boa, nós somos quase obrigados a perceber para poder, tipo, defender os projetos, portanto, é excelente porque, sabes, explicar perfeitamente de onde é que veio o dinheiro, não é, e se é uma coisa que é um bocado ponzi-like, que, tipo, a Luna, não é, um gajo já a partir da percebe a dizer, peraí, que isto aqui não, provavelmente não é back to by nothing, então, a partir disto não vai correr muito bem. Um gajo tem noção disso, não é, não dá para esconder, não é, não é fácil esconder isso, agora, nas outras é fácil de esconder, não é, porque, ah, nós estamos a aplicar em projetos de DeFi, ok, top, correiro, eu não tenho que dizer muito mais informação que isto se eu não quiser, portanto, pá, é o que é, acho que é preciso ter cuidado e, pelo menos, disto foi uma chamada de atenção. Sim, não, e depois era aquilo que também falámos, os Maxis dizem muito do your own research, mas depois parece que eles próprios não fazem muito. Certo. Essa, não, não, é verdade, repara, essa research que iam fazer relativamente às coisas que promovem nos seus canais e, enfim. Mas é literalmente isso, o argumento deles é, malta, estes gajos, olhem para estas altcoins que oferecem 1000% de juros, que ponzi, nós oferecemos 8%, 5%, normal, top, fantástico. Não me perguntavam como é que, mas como é que geram os 5% na Bitcoin, a Bitcoin não gera yield, como é que vocês geram yield de 5% na Bitcoin? Expliquem-me. Tipo, pá, ninguém fazia essa pergunta, não é? Que é a pergunta base. Pois. E é o que é. E já está rendo determinado, peço desculpa aos nossos ouvintes. Não, está muito bom, está muito bem apanhado. Já agora estás a falar de esquemas ponzi que fecharam, parece que a Celsius ainda está meio banho-maria que vai… É para nós, por acaso eu aí tenho um bocadinho, ou tendo um bocadinho a discordar pelo menos com essa designação, que eles não são esquemas de ponzi na minha ótica, nem Celsius, nem BlockFi, nem nada dessas coisas, são simplesmente empresas que arriscaram demais e que perderam os fundos dos clientes. A mim é tão simples quanto isso, não é um esquema ponzi. Mas por arriscar ainda mais, tornaram-se num ponzi, porque era o que o Fabroca estava a dizer, a única forma de eles darem dinheiro a quem queria sair era meter a gente não. Foi o dinheiro dos jogos coletivos. Já, não havia outra cena, não é? É pá… Todos aqueles investimentos que eles fizeram estourar. Repara, eles não são bons e não estouraram, mas te imaginas, estouraram agora. Certo. Porque é assim, também tens que ver que qualquer empresa paga aos seus clientes com o dinheiro de outros clientes, se fores ver por esse prisma. Agora, a questão é, isso era a forma principal que eles precisavam para pagar aos clientes. Uma empresa normal… Não sei que ganhas ali uma batelada que se calhar dá para manter a empresa durante alguns meses, não é? Depois não precisas de dinheiro entrar. Mas mais que isso, eu diria que é… O que eu estava a dizer é que é o ponto essencial, que é como é que o dinheiro é criado? De onde é que ele vem? O que o Rick está a dizer é 100% verdade, que é… Pá, ok, o dinheiro ou é pago por novos clientes ou é pago por um protocolo. E pagar por um protocolo é o estado natural, para mim. Que eu acho que é o estado natural. De onde é que tu vais ganhar dinheiro? O protocolo vai-te pagar, ok? Não estás a fazer trading para gerar riqueza. E isso, para mim, tipo, dá-se a um esquema Ponzi. Não a um esquema Ponzi de base de dizer. Eles criaram um esquema Ponzi porque eles nunca tentaram fazer dinheiro. E só utilizaram o dinheiro dos novos clientes para pagar aos antigos. Não foi isso que aconteceu, ok? O Rick Lazeiro disse que 100% de verdade. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eles utilizaram o dinheiro para fazer trading. E corra mal. Leverage extra. Corra mal. Ficaram com posições demasiado expostas. Era só esse o meu ponto. E é verdade. Agora, no final do dia, as pessoas que estavam a retirar de lá o dinheiro, eram aquelas que, tipo, podiam tirar porque alguém tentava lá pôr. Não era porque eles tiveram lucro com o dinheiro que tiveram a investir. E isso gerou riqueza para pagar àqueles gajos que queriam lá tirar o dinheiro. Ou seja, no final do dia, aquilo estava a pagar aos antigos com o dinheiro dos novos. Porque era isso que estava a acontecer. Portanto, pá, não é que essa tenha sido a intenção deles. Obviamente que não foi. Não espero eu como nunca tenha sido. Exato. Ou seja, quando tiverem de escolher entre, na minha ótica, obviamente, entre, pá, eu vou ganhar porque um protocolo gera inflação ou gera tokens do ar e me dá, ou porque alguém está a fazer trading ou whatever, ou está a encontrar uma forma de gerar riqueza com um protocolo que não gera essa riqueza naturalmente. A Bitcoin gera riqueza para os miners, para os traders. Portanto, pá, acho que é importante só terem isso em atenção, não é? Especialmente os maxis. Aqueles gajos que se orgulham de que só a Bitcoin é que é boa. Pá, então, se a Bitcoin é que é boa, vão ao fundo da questão, não é? Nestas plataformas um bocadinho mais fechadas, só para perceber como é que, pá, quais é que são os potenciais problemas, não é? Que podem adivinhar. Sim, investiguem de onde é que realmente vem o lucro. Exatamente. É isso. É isso. Pá, falando de empresas que estão com problemas, parece que no passado dia 16, o CEO da Vald fez correr um e-mail pelos clientes. O quê? Vald. V-A-U-L-D. Vald. Vald. Ok. Vald. fez correr um e-mail pelos clientes onde explicava que estávamos em tempos difíceis, mas estava tudo bem com a empresa e que, como eles não tinham qualquer exposição à Celsius nem à Trier Road Capital, estava tudo bem da parte deles e para os clientes não se preocuparem. Então, se assim está bem, assim está tudo bem. Isto tudo até ontem, em dia 4, em que ele diz que, pá, visto que o mercado está muito instável, por causa da Celsius e da Trier Road Capital e da UST, eles vão ter que suspender os levantamentos todos. parece o CEO da, um achisco que o da Celsius a dizer no dia, num dia a dizer malto, isto é só fã. Dois dias ou três anos. Que fã do caralho, isto é ridículo. Dois dias depois, me entrou o suspender. Ou parece o outro do BES. Opa, quando aparece alguém do banco ou de uma merda qualquer a dizer que está tudo bem, vocês estão, tipo, quando vão para a saída. Quando vão para a saída, o mais rápido possível, se conseguirem, se conseguirem. A merda, quando vão para a saída, o mais rápido possível, é porque, tipo, vai estourar. Eu, aliás, eu até se arriscava a dizer que quase que vale a pena fazer um bot para o Twitter e para essas plataformas, só para procurar as palavras, tipo, everything fine nos CEOs, porque quando aparece a Celsius, mal que o vendam rápido. Certo, certo. Ah pá, mas existem empresas onde vocês ainda podem tirar os boas lucros. da CoinLowen, uma plataforma de empréstimos. Mas quais lucros, não sei se alguém que nos ouve tem lucros, não estás doendo aqui, pá. Eu estava a dizer, da CoinLowen, uma plataforma de empréstimos, anunciou que devido também à Blockify, Celsius, Voyager, Trier, Rocapital, entre outros, e que o mercado está claramente bastante instável, eles vão limitar um levantamento de fundos a 5 mil dólares por dia. Pá, mal, mas achas que nós devíamos limitar também o tempo de empréstimos? O tempo que os nossos ouvintes podem ouvir o podcast. Vamos limitar os nossos ouvintes, por causa do bear market ou não? Não, nós somos mãos largas, pá. O CryptoCafé, pá, confiem em mim, está tudo bem com o CryptoCafé, vocês podem ouvir o CryptoCafé à vontade. Manda-me esse tweet, ou mensagem, ou whatever. O Ricola está desconfiado. Não, não estou desconfiado, interessa-me porque... E já grabo para os nossos ouvintes. Já encontrei, já encontrei, já encontrei tanto no blog deles. Pois, eu acho que tinha visto mesmo no blog, mas tinha que procurar aqui. E depois temos outras empresas que não impedem os clientes de levantar fundos, mas adicionam FIIs. A Crypto.com tentou adicionar FIIs, acho que agora vai adicionar 1% de FII aos top-ups do cartão de crédito por Visa, o que até me parece normal, visto que aquilo é claramente o serviço pago. Mas nem era da Crypto.com que eu ia falar, só me lembrei desse caso. A Bitstamp anunciou que a partir do dia 1 de agosto vai introduzir uma nova FII de inatividade. Qualquer conta que não tenha feito qualquer atividade na Bitstamp nos últimos 12 meses e que tenha menos de 200€ na conta, começa a levar com uma taxa de 10€ mensais. Pronto. Portanto, pá, bom ver se vocês ainda têm dinheiro na Bitstamp. Ou metam lá mais de 200€. Essa é a cena mais barba desse serviço que eu não percebo. Ou tirem tudo. Quem tem pouco... Quem tem pouco é que se lixa. Quem tem pouco dinheiro é que se vai queimar. Claro. Está certo. E depois vai aumentar devagarinho. Mas Portugal está a incentivar o self-custody, por isso até não é mau. Exato. Sim. Há que ver as coisas pelo lado positivo. Grande da Kiko. Se tiverem lá um monero, vão lá tirá-lo. Nem sei se eles estão a morar ainda. Não, pá, porque imagina cá, tipo, 100 mil gajos com 10€. É muito dinheiro. Coé de quantas. E aproveitei agora para os fiches tão bem abaixas. Pois, também tem isso. Os fiches neste momento já estão aceitáveis. Eu tenho parque de fiches de Ethereum, tipo de um dólar. Tipo, é incrível. Tipo, estou maluco. Brutal. Mas também ajudou o preço de estar abaixo, não é? Eles resolveram o problema da escalabilidade, a gente não sabe. Exato. É bear market. Dizeste que é bear market de escala, tudo. É só baixar o preço. É só sair gente daqui. Vão-se embora. Vamos começar a escrever postas a dizer não aos turistas. Não aos turistas da UFM. Eles, em vez de tornar o Ethereum deflacionário, tornavam ainda mais inflacionado. Sempre foi a favor. O preço de nunca subir. E assim fica sempre barato. Está tudo bem. Mas repara, ser inflacionário não significa que o preço não suba. Tipo, a Dogecoin é inflacionária. Não tem nada a ver com a inflação. Tem a ver com as moedas que estão em circulação. Portanto, ser mais inflacionário, claramente, quer ajudar. Mas, e podia não impactar o preço negativamente. Aliás, isto é bem fácil de ver. Quanto é que a Bitcoin foi mais inflacionária e quanto é que o preço da Bitcoin aumentou mais. Mas para mim, a questão do Ethereum é que, tipo, tu ao transferir Bitcoin, nunca é mais Bitcoin. Nunca. E no Ethereum isso não é bem verdade. Há Ethereum que se perde. Não é que é consumido pela própria rede. Por isso, não sei se faz muito sentido ser inflacionário. Tipo, a long run... Eu acho que não faz sentido nenhum. Em teoria, podias ficar sem Ethereum para a rede recorrer. Ou era tão caro. Nunca fica cheio de Ethereum, não é? Mas eu concordo com o Ethereum, por causa daquelas moedas que só ganha ali. Deixa para criar novo, mesmo que seja POS. Certo, certo. Ok, meus caros. Só para dizer que eu fui ver o anúncio da CoinLong e, por acaso, parece-me honesto. Não tenho grande coisa a duvidar. Digo já. Não me parece que tenha havido ali grandes problemas. Eu estava a estranhar, por isso é que, pelo menos, sempre ouvi falar bem deles. É pá, pois, eu também só vi o anúncio e achei que era interessante. Mas achas que o limite dos levantamentos é para quê? Para impedir que o pessoal tire o dinheiro todo o mesmo tempo? Sim, basicamente. Que é para depois a malta não estar a fazer-se treino, seja a eles, seja aos serviços de back-office deles, seja aos contratos. Não sei como é que aquilo depois gera os contratos internamente, mas devem estar a ver boa malta a cancelar depósitos ou contratos e então preferem simplesmente limitar os levantamentos. Parece-me honesto, sinceramente, tendo em conta o mercado atual. É pá, de qualquer forma, para os nossos ouvintes, not your keys, not your coins. Portanto, as moedas só são vossas quando estão na vossa posse, embora... E, mesmo assim, se vocês chamarem Fernando de pessoa, têm de ter a certeza que só uma das personalidades vossas é que têm acesso às chaves, porque se as outras descobrem, vocês já foram, ok? Se vocês tiverem mais do que uma personalidade, ok? Que é o caso aqui do nosso amigo Kiko. É complicado. Como podem ver, não é? Pela imagem. Ele tem várias personalidades e então há umas que não podem saber de uma maneira das outras, pá, porque senão aquilo é um... Nem que não visite o que acontece. Divides a chave pelos vários electrónimos. Exatamente. Exatamente. É a melhor solução. Mas depois têm... Só quando entrarem em consenso é que conseguem gastar. Acho que é isso que ele faz. Acho que eles podem todos no mesmo barco e afundar aqui. Exatamente. O tamanho a afundar também. Por isso é que o Kiko nunca vai gastar uma anera. É pá, falando em multisigo, estou aqui falando nas multisigos do Kiko. A Rino. Valor, um de vocês conhece o projeto Rino? Claro que não. Quer dizer, claro que não, não. O Kiko conhece. Sim, conhece. Nós esquechamos de falar disso. Sim, mas falámos agora. O Rino basicamente é um projeto que está associado, associado não, está a ser feito para Monero, mas pode ser usado eventualmente. Pode ser usado, não. O conceito pode servir para outras moedas. E tem um conceito bastante interessante que é na criação da carteira. Eles fazem parte da criação da carteira. Quando tu crias uma carteira com eles, ficas com, pá, basicamente é uma carteira multisigo. É uma carteira 2 de 3. Em que é preciso duas chaves, 3 para assinar transações. Uma das partes fica para nós, para a nossa auto-wallet. Outra das partes é suposto de ficar em cold wallet, no sítio sem acesso. Offline. E a terceira parte fica da parte da Rino. E porquê é que nós queremos que a Rino fique com a terceira parte? Para nos ajudar a assinar transações. Isso é como... Basicamente. Há uns gajos da Bitcoin que já fazem isso há algum tempo. Agora não me estou a lembrar do nome, mas hei de me lembrar. Desculpa, continua. O conceito é interessante, porque os nossos ouvintes, alguns deles já nos têm dito que faz falta, por exemplo, um 2FA na Metamask, que seria inútil, visto que se a nossa Metamask por comprometida 2FA não faz nada. Está tudo no mesmo PC. Mas neste caso podemos ter um 2FA com o Rino, em que são eles que validam que nós estamos a usar um Google Authenticator no tempo certo, não falsificado, e ajudam-nos a assinar a transação dessa forma. Sendo que é um bocado isso naquilo. E é só para dizer que eles como só têm, como é 2, 3, e como eles só têm uma, não podem fazer nada sozinhos. Eles com a key que têm e nunca podem fazer nada. E tu, no caso de perderes uma das keys, podes sempre pedir a eles, no fundo, para fazer um restore. Ou usá-los como um 2FA. É isso. Se não os quiseres usar, tens sempre a tua key offline. Se quiseres usar como atual, é um serviço que ainda está em fase beta, ainda não está disponível para toda a gente, mas parece que parece ser um serviço brutal. e vai ajudar a proteger a carteira das pessoas, que ainda é um problema. Ainda é um problema proteger a carteira. Se perderes uma das duas apenas, podes recorrer a eles para continuar a aceder aos fundos ou para transferir para outra wallet. Eu vou ser utilizador. Quando sair, vou claramente ser um utilizador. Acho que vai ser muito difícil. Já está em beta, acho eu. E como estavas a dizer, isto está a ser feito para Monero, o Fubrocares estava a dizer que se calhar conhece alguém que tinha feito em Bitcoin, mas... Não, já existe. Estou muito a lembrar do nome da empresa, mas é uma empresa... Este conceito é possível em qualquer moeda. Espera aí. Tenha multisigos. Eu sei que há um gajo que eu sigo que trabalha lá, o Parker Lewis, que trabalha lá, não é? Não sei se não é que ele trabalha. Epá, o pessoal que a gente teve cá do Revolt, não sei se eles também não têm algo... Veja, estava mal a lembrar deles. Revolt, sim, tens o Revolt, o Parker Lewis já não me parece. Não é parecido. Unchained Capital, Unchained Capital, já fazia essa merda. Ok, vou dar uma pesquisa dela, mas parece um serviço muito fixe. O objetivo é uma cena parecida. Mas não é bem isso, o que eles fazem não é bem isso, a Revolt não é bem isso, mas é parecida. Mas será para o mesmo... A Revolt é mais à volta dos smart contracts, do tipo de poderes gastar se... É mais à base dos ifs, isso, isso. Mas também é top, também é uma solução muito, super interessante. Sim, e eles tiveram novidades agora há pouco tempo, tem site. Tem, tem. E lançaram uma cena nova há pouco tempo. Lembro-me de um tweet dele há pouco tempo sobre isso. Do Kevin. Ias ver alguma coisa, Kiko? Não, só que, opá, é uma dessas ideias que é simples, mas que resolve um problema chato, não é? E que é um problema para muita gente e um pain point para algum pessoal que quer entrar em cripto, não é? Que não quer ter self-custody. Aqui faz uma cena partilhada, mas de uma forma muito segura. Há de ser uma funcionalidade muito porreira. Ok, minha gente, temos mais algum assunto para falar desta semana? Tenho aqui só uma coisa que queria acrescentar. O Seth for Privacy, um membro da comunidade Moner, foi o What Bitcoin Did, do Peter Coise, vocês conhecem. Foi falar de privacidade em Moner versus Bitcoin. Tentando a comparar a privacidade um com o outro. A conversa está porreira, é em inglês, se vocês perceberem de inglês vão ouvir que vale a pena. O ponto que eu, se calhar, salvava mais, que eu tirei da conversa com o Seth, e acho que lhe dou razão, no porquê que ele acha que a privacidade é interessante, é interessante e é importante, tanto em Moner como em Bitcoin. Ele é claramente uma pessoa que está tentando puxar pela privacidade no Bitcoin, uma melhor privacidade. E o ponto que ele ressalva bastante é que nós queremos a privacidade não porque ela seja necessária hoje, mas porque não sabemos como é que vai ser o dia da manhã. E as coisas, mesmo no nosso próprio estado, podem mudar muito rapidamente sem nós darmos conta. E, se calhar, em cima disso, também há uma notícia que havia esta semana, que foram os chineses, pessoas da China, que tinham acesso à sua conta bancária sem problemas nenhums, e de um momento para o outro parece que estão neste momento 6 mil milhões de dólares, o equivalente a ienes, suspensos do levantamento na China, porque as pessoas não têm o green, o código verde do lado do Covid, parece que se tiverem o código vermelho não conseguem levantar dinheiro, então os Estados chinês impedem-lhes que eles consigam levantar dinheiro. E acho que é um ponto ótimo. Por não estarem vacinados? Estas pessoas, não é por não estarem vacinados, é por aquilo que tem a ver com o Covid, é tipo, se tiveres Covid não podes levantar, mas não podes fazer uma corrada de coisas. Morres. Se tiveres Covid vais morrer. Sim, ok. Ficas sensacionado, basicamente. E aqui o ponto, não podes comprar. E aqui o ponto, neste caso da China, nem sequer é a privacidade, porque eles começarem a mexer dinheiro e não vão precisar de privacidade, mas já há lá. Amanhã estou a bloquear por outra coisa qualquer, não é? Desculpa. Certo. Não estava a dizer, acima da privacidade é que eles nem sequer têm acesso à conta bancária, para eles o Bitcoin já seria ótimo, mas além do Bitcoin, se pudesse ser privado, melhor. Queria só deixar este ponto. Algum de vocês quer comentar? Algum dos pontos? Sim, eu não via o podcast todo. Tu enviaste o link, eu comecei a ver, vi metade. E eu tromeçeste. Não, e depois vim para aqui. Estava a fazer o trabalho de casa, a gente tem que gravar uma hora mais tarde. Sim, mas estava a gostar e eu não sabia que ele explica o percurso dele. Ele também admite que no fundo era um maximalista e que só começou a minar Moneiro, só começou a minar Moneiro porque queria minar e Bitcoin já era só com ASICs e tal, e não conseguia, queria fazer uma rir e só depois de começar a minar é que começou a conhecer a comunidade e ele já tinha interesse pela privacidade e depois começou a entrar mais a fundo. Pronto, e é interessante ver ali. Por isso é engraçado, ele só entrou em 2017. Sim, e no fundo continua a gostar dos dois, mas é o que ele estava a dizer, tem uma tendência a cada vez usar mais Moneiro no dia a dia, porque ele já tentou e é possível obter anonimato no Bitcoin, mas são tantos passos, é tão difícil, que Moneiro nesse sentido oferece uma vantagem, não é? Consegues usar como mais fácil. Tem grandes passos e ter uma anonimidade boa comparada com Bitcoin, pelo menos. Pronto, vale a pena, mas não acabei de ver. Vou acabar agora quando. Olha, voltando àquele tópico que a gente estava a falar da questão das carteiras, enfim, de quem é que estava a comprar agora ou não, eu meti um gráfico no nosso chat para vocês verem, que basicamente até 1 de julho… Está na descrição. Até 1 de julho tinhas o retail a fazer a maior parte do volume e a partir, quando digo retail, é carteiras pequenas de 100 a 1000 dólares. E a partir de 1 de julho, tens as carteiras com 100 mil a 1 milhão a fazerem a maior parte do volume, que foi quando atingimos o bottom. É, é verdade. Pai, é o pessoal que a espera… São os whales a acumular. The whales are here. Eu ainda estou à espera dos dois cá para lá chegar. E as carteiras, mesmo baleia zonas, que são de 1 milhão a 10 milhões, compram todas ali dia 1 e dia 2. É a linha mais difícil de verem, mas pronto… Eu ainda vou comprar mais barato. Vamos ver, eu vou comprar mais barato. Fão os gajos que compraram todos ali no Deep. São todos os meses. Por acaso, há dois anos fui ao Ardford Café e eles acharam-me que eu ia poder comprar abaixo dos 20 mil. Já não estava a acreditar, mas afinal acertaram. O mercado já está outra vez a acalmar mais um bocadinho. Já houve um bocadinho dos 20 mil, outra vez, agora já está outra vez nos 20 mil e pouco. Pai, daqui a pouco estamos outra vez nos… Nos 19… Nos 20. Nos 20, era perfeito. Ou nos 17, ou mais aonde, ou se quiserem ir, pá, a gente vai. Onde vocês quiserem. É pá, liquidei o Michael. Faz favor. Só porque sim. Aí pá, esse dia tinha que ir aos 3 mil e qualquer coisa. Não dá. Sim, isso é mais difícil. Pai, o gaj já foi a ser cura. Ele teria muita parte para aumentar o nível de liquidação a um ponto que fosse execuível esse tipo de operação. Não, e a Lina agora comprou-me mais algum. Aqui há uns dias comprou mais algum, geralmente, perto do DIP também. Do DIP do Louvre. Sim, tentava comprar. Foi tudo à volta dos 20 mil. Acho que comprou agora 10 milhões. Já. A média dele continua a 30 mil. À volta de 30 mil. O homem estava com fome, então? Acontece a todos. Quem nunca. É, quando se está com fome tem que se ir comer. É isso. Eu não tenho tanto Bitcoin com ele, mas ao menos a minha média está abaixo da dele. É sempre que está... Um bocadinho abaixo. In your face, Michael Saylor. Pá, para fechar o episódio, só deixar aqui os parabéns aos nossos patrocinados do Enduro. O Enduro Nacional já acabou. Acabou há duas semanas. No troféu Gás-Gás, os nossos patrocinados, o Alexandre e o Rafael, ficaram em boas posições. O Alexandre ficou em terceiro lugar, com 241 pontos. E o Rafael ficou em quarto lugar, com 184 pontos. Parabéns. 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 E depois, nas suas respectivas categorias, o Rafael ficou em primeiro lugar, em promoção, e o Alexandre Silva ficou em segundo lugar, nos verdes. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Grandes campeões. E para o ano, voltem a participar. Há mais. Há mais. Exatamente. Sim, 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 sim. Tem que vir no nosso almoço do ano que vem. No almoço de jantar. Almoço de jantar anual. Almoço de jantar anual. Exato, que pode ser para aí em março ou uma merda qualquer. Nunca se sabe. O almoço de jantar anual pode ser em março ou em dezembro. Ou no outro mês qualquer. Ou quando um de vocês perder uma aposta, vocês também têm apostas pelo meio. Temos apostas para quando? Não sei. Sei que vocês têm apostas feitas por aulas. Mas é isto que és o bookkeeper, portanto. Exato, é que és o bookkeeper, meu. Ai é? Tenho que ir a ouvir os episódios para saber o que é. Claro. Não. Achas que a gente resistiu isso? Eu não sei o que é que estás a falar. Ah pá, a gente fez uma aposta qualquer, mas eu já não me lembro também. Vamos começar a fazer NFTs. É verdade. Caros ouvintes, lembrem-nos qual é que foi a aposta que eles fizeram, que é para nós podermos cobrar. Mas enganem-nos. Digam-nos que aquilo acaba já para o mês que vem. Para a gente ir lá almoçar. Ah pá, obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de ter o gosto e, acima de tudo, partilhar com os vossos amigos. Vocês são os maiores. Se tiverem amigos. Isto é um desafio para quem tiver amigos. Ah pá, se não tiverem amigos, partilhem com os desconhecidos. Também é sério. Exatamente. Ou então arranje amigos e depois partilhem. Exatamente. E não é a melhor parte. Não é a melhor parte. Podem vir fazer amigos para o nosso programa. Pois, ou usem o podcast para fazerem isso. Exatamente. Podem tentar ser os nossos amigos para o podcast. Podem tentar não ir. A partilhar o podcast. Só se partilharem podcast muitas vezes. Partilharem podcast, nós somos amigos de toda a gente. Exatamente. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E partilhem este episódio com os vossos amigos.